Esta loja de informática no bairro da Madalena foi furtada na madrugada de hoje De acordo com a polícia, os ladrões invadiram o estabelecimento O sistema de segurança da loja foi acionado O alarme disparou, mas os bandidos conseguiram fugir antes da chegada da polícia Eles levaram oito netbooks O local tem câmeras de segurança e as imagens do circuito interno vão ser entregues para a polícia civil responsável pela investigação Legenda por Sônia Ruberti